O que você está fazendo? Mãe, papai. Você vai pintar? Sim. Muito bem. Mãe, papai. Boa tarde, senhoras e senhores. O dia começou tarde hoje, não é mesmo? Faz um tempo que eu não gravo para vocês. Aí para vocês deve estar tudo sequencial. Mas estou colocando todos os itens que não pertencem à minha casa aqui. Todas as ferramentas que eu usei na construção, que não vão ser necessárias agora. Inclusive o presentão lá da Palácio Ferramentas. Esse aqui a gente ainda vai fazer review lá no Sobrevencialismo. Estou colocando tudo aqui. Oi, Letícia, como vai você? Porque o meu objetivo é começar a limpar um pouco mais essa área aqui que está... Então, né? Pois é. Eu vou tirar essa cadeira daqui. Que essa é uma cadeira que a Letícia pegou. E que ela está sem uma roda. E aí eu fico me desequilibrando. E eu coloquei um cálcio e o cálcio não fica exatamente na mesma altura. Aí eu começo a ficar com dor nas costas. E trabalhar dessa forma, editando, ninguém merece, né? Não sei se vocês sabem, mas já estou trabalhando. Já estou editando os episódios lá do Pé na Serra. Estou fazendo bastante coisa. Mais um para o lixo da parte traseira da casa. Mas não há o que temer, porque afinal, eu trouxe a minha cadeira. Não que seja lá muita diferença. Ela também está meia pensa, meia cansadinha de trabalhar. Ali ela. Finalmente, depois da gente se mudar, já está com os móveis aqui, agora vem a parte da pintura das paredes que faltaram. Essa é a parte difícil da gente se mudar para uma casa que não estava 100% pronta. Então eu estou tendo que construir, ou seja, sujar e bagunçar enquanto a gente já está morando. E agora eu conto com a perícia de Dona Letícia para que não caiam gotas de osmocolor no chão. Alas, hein? Sério? Sério. Eu não tinha falado isso. Pois é. Tchau. E eu estou nesse momento fazendo uma extensão dessa tomada para essa tomada aqui. porque o cooktop ainda não está na energia e não vale a pena ficar gastando fósforos, né? Então, estou puxando os fios, vou fixar essa tomadinha aqui embaixo e aí vai dar tudo certo. Beleza? Liguei a luz só para ver se as conexões ficaram firmes antes de fixar tudo, né? E... Beleza. Sucesso. Vamos agora terminar. Agora eu vou terminar aqui de fixar, né? Para não deixar os cabos assim. Vou baixar mais esse aqui. E vai dar tudo certo, só que é melhor desligar a luz de novo. Olha. Que agonia, gente. Que agonia. Ai, que agonia. Porque essa madeira está muito mais escura do que todas elas. E começa claro, claro, claro e vai escurecendo. Ai. Caraca, vivendo perigosamente. Olha lá, ela não tirou os livros e está pintando do lado do livro. Tirei, porque eu sou mestre de pintura, não sabia, não? Ou só porque preguiça, né? Não, porque eu sou mestre mesmo. Joco ele que vai ficar envernizado. Não vai ficar. Ai, que fofinho. Fala para eles o que é isso. Ganhei de presente. De aniversário. Kit de plástico e modelismo. Da Apollo 11 com o módulo lunar Eagle. A Columbia é mais a Eagle, né? Aí ficou... E o plástico e modelismo é isso aqui, ó. Você tem todas as peças, aí você vai recortando. E aí você vai montando. É basicamente ter que montar o seu próprio modelo. E eu achei isso muito legal, porque eu sou um cara que não é muito bom com pequenos detalhes. Então, por que não tentar, não é mesmo? E cá estou eu. Aí ficou combinado que ele ia montar e eu ia pintar. E ele está me traindo, porque eu estou pintando a parede, certo? Você já está pintando. Pois é. Tá bom? Ai, ai, ai. Sim? Sim. Aí, ó. Massa, né? Olha só. Olha o tamanho dessas pecinhas que eu tive que colocar. Tá difícil. Dedos muito brutos. Isso aqui eu tive que colar separadamente. Isso aí? Meu Deus. E eu quero um navio. Acho que eu estou louco. Cara, é muito louco esse negócio. Tá. Terminei a primeira parte. Vamos para a segunda. Agora eu vou construir a habitação interna da cúpula. Eu terminei de pintar a parede. Esse lado todo é aquele lado. Essa madeira está me matando. Minha vontade de tirar ela e colocar de novo. Pintei o lado direito da janela e falta o lado esquerdo. Vamos lá. Como eu não consigo me controlar, eu agora são o quê? Vão ser nove horas da noite? E? Eu vou encarar a porta porque eu... Porque eu quero. E eu estou cansada, mas fazer o quê, né? E aí, volta aqui. Não vai embora. Bom, o desafio agora é o seguinte. Eu vou colocar essa tomada bem aqui na parede. Só que se eu passar o fio por dentro da casa, eu vou ter que pegar um fio, passar por aqui, pela bordinha da porta. Enfim, eu vou ter que traçar um fio por toda a parede interna aqui, o que vai ficar feio. Então, o que nós vamos fazer é... Eu fiz já. Olha só. Tem um furo aqui, ó. Olha lá. Tem um furinho aqui. E eu vou colocar os fios aqui por baixo, passar por debaixo da casa e subir de novo depois da porta. Aí fica muito mais fácil e muito mais limpo o visual aqui dessa parede. Let's do it. Você comeu milho hoje? Comeu banana, maçã, cenoura. Né, menina? Vocês estão gordinhos já, né? Né? Olhem a minha parede. Está ficando mais escura, não é mesmo? Mas é claro que nunca vai ficar aquela cor, porque acho que a tinta é diferente. E essa parede de Júlio pintou muito clara. Mas está ficando bonita. Vamos ver. Tire a boca daí. Vamos ver o que o papai está fazendo. Olha, filho, uma perna de saracura. Oi. Nossa, está gorda, hein, amor? Estou gordaço, né? Estou emendando agora os fios que estão indo pela sala. Aqui, por enquanto, eles não estão nada ligados na energia, então eu posso utilizar. Então eu tenho que pegar esses fios e passar por baixo de tudo isso aqui. E como é que você vai achar o furinho? Eu já fiz o furo ali, ó. Ah, tá. Então eu coloquei por cima. Então... Eu só consigo pensar nas cobras e nas heranças aqui embaixo. Elas são minhas amigas. Elas são minhas amigas. Ah, deve ser mesmo. Posso puxar? Empurra só mais um pouquinho. Vai deixar que eu puxo. Vai puxar. Aqui, atrás, até aqui para o papai, ó. Abaixa a cabeça agora. Isso. Vem, menino. Muito bem. Agora vem buscar esses aqui para a mamãe. Ai, gente. Coloca aqui na mão. A cabeça, opa, caiu um. Ai, atrás aqui para aqui. Um e um. Parabéns. Ai. Olha a cabeça. Coitadinho. Devagarinho, filho. Cuidado. Vem. Isso. Pode levantar já. Pode levantar. Obrigada, filho. Vamos lá. Vamos mostrar para vocês como é que está até o momento. Bom. Como eu já mostrei anteriormente, né? O fio vem por aqui. Passa lá por baixo do assoalho. E aí, ele sai... Ele sai aqui. E este daqui vai ser conectado nesta tomada. E olha só. Esta tomada, eu fiz uma adaptaçãozinha. E eu puxei ela por toda esta quina da parede. Ali por cima. E aí, depois eu escondo ela aqui com a meia cana que vai tampar esse acabamento. Então, estamos quase terminando a nossa extensão. Enquanto a Luna brinca com as minhas medalhas de corrida. Né, filha? Você gostou de qual aí, filha? Me fala. Qual você achou mais bonita? Essa aí é mais bonita? Essa. Ah, então tá bom. E Letícia, mais uma vez, vivendo perigosamente. Sem diar os livros das basteleiras. Cara, tá ficando bom, hein, gata? Exato. Eu acho que eu vou te contratar pra pintar mais umas 5, 6 casas. Depois eu vou mandar a conta. Então, deixa assim mesmo. Olha, tá ficando legal, cara. Baita, baita, baita. Baita, amor. 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 Ai, cara, foi quase. Sai! Eu tô aqui fazendo a ligação elétrica, mas eu tô com um furo de reportagem. Temos aqui na nossa casa, neste momento, o cachorro mais campeão que existe. Dextericius, parabéns você. Vem aqui. Parabéns, você é um grande atleta. Ganhou muitas medalhas. Esse cachorro tá dando show. Olha, parece aquela vaquinha com sininho. Né, filha? Ah, o neném também tem medalhas? Ah, então tá bom. Tira as medalhas do Dexter, filha. Coitadinho. Ela também quer uma medalha. O Dexter, que romance é esse? Tira as medalhas do Dexter, filha. Tira as medalhas do Dexter, filha o inspirador. Tira as medalhas do Dexter, filha. Tira como é esse? Obrigado.